Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente está em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou estar fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Placlubz é mais tarde, cara. Calma, pô. Tá afobado? Eu sinto que nossa semana de treino foi bem conturbada. A gente começou bem mal. Sinto que a gente teve discussões, teve brigas. Quase choros, mas a gente resolveu e os últimos dois dias de treino foram bons. Principalmente ontem. Ontem eu sinto que a gente pegou aquela confiança de volta que a gente tinha perdido depois do jogo contra a Pain, depois do começo da semana. E a gente não soltou. Então eu cheguei bem confiante. Eu senti muito bom para o Bonsto antes da série. Eu senti muito confiante. Eu senti muito confiante. Agora que ganho. Ele é levo. E eu acho que, além disso, tivemos uma boa liga sobre o que eles queriam fazer no draft. E eu acho que, desde a primeira série para essa série, nós adaptamos. Como assim estão na legenda? Pô, vocês têm esse inglês, não? E eu acho que estamos chegando mais forte, e com uma melhor liga sobre a meta e o que eles queriam fazer. Vou deixar melhor essa legenda. Acho que dá. Dá melhor assim, não? Então, eu senti muito confiante. Eu pensei, ok, essa vez nós melhoramos 3-sear eles, porque eu acho que nós deveríamos ter perdido. E então viramos o que viramos. Mas, sim, feliz de ganhar o ganho. E então... Ficou melhor para enxergar. Aí... Tá aprendendo, né? Tá aprendendo, né? Criança, hein? E aí, galera. Oi? Oi, moço. Oi, moço. Oi, moço. Oi, moço. O cabelo é bom? Não, né? É, não. Teve o Coach C o puto nesse vídeo? Ou nada? Tá. Tá muito clean. Tá podre. Faltando uma régua do lado aqui. Não, tá goated assim. Não, não. Ligando com os atletas. Ô, 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 Biel. Tá ficou clean o cabelo do Bobber? Não, ele tá clean, tá clean. Tá muito clean, tá clean. Tá legal, tá bonito. Tá bacana. Se eu fosse mulher, eu chamava ele na DM. Se eu visse ele assim no... Na transição. Nossa. Esse cara é útil. Todas chamam, né? Mas ele não responde nenhuma. Ô, Ad. Entrevista do Proc. Podcast do Chaipique, sabe, né? Pô, ele tem que ser mais proativo no time, eu acho, mano. Tá certo, velho. Têm que crescer mais, mano. Por a popó, pô, 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 pô. Por a popó, pô, 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 pô. Que raiva, quem vem pra vencer? O mineirinho vai tá assim? Ah, quem vem pra vencer. Ah, quem vem pra vencer. Ah, quem vem pra vencer. E o quê? E a rede se fuder! Bora, pô, 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 pô! 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 Fica aqui a pergunta. Eles meditando? Eles estão no mundo ou eles estão meditando? Responda nos comentários. Guigão, fala um pouquinho sobre esse aprendizado que você tava tendo agora. Como é que funciona quando fica puro? Ué, a torcida dos caras, mano. Ele acha que quando o cara tá puto... O cara sai apaixonado, velho, pelo Vivo Cage, normal, pô, segue com o jogo. Os caras torceram. Vamos supor aqui, o Bobbers mintou. E eu joguei perfeito o jogo. Ele tá falando que eu tenho que respirar a fundo assim e falar... Não existe isso. Eu vou botar a puta, eu vou jogar no Bobbers e falar... Ah! Filha da puta! Ele faz isso, Bobbers? Não. Não, ele faz isso. Ele faz isso. Mas eu tô falando que tem que descontar alguma coisa, entendeu? Socar... É, quando o sexto jogador dos tradicionais tá gritando, ninguém fala nada, né? Não, pô. Achar bonito, aplausa... Mas se a gente comprar um pato gigante de pelúcia assim, pra ele poder socar com um caputo? De pelúcia? É. Comprar de areia, né, meu? Aquele saco de areia, pra dar uns box. É, pode ser também. Aí é a função, né? Pode ser, pode ser. Ó, é uma. É, como tá. Pendurar no meio da sala é muito... Aquele saco de areia, você já... Só que daí... Só põe uma luva antes, senão dá muito trabalho, velho. Detona a mão, como é que vai lá depois? Tá vendo? Ou é isso, ou vai no banheiro ali, ó... Ou é? Ou o, ou, ou... Øn, uu... Øuo, ô Gregão. Ainda bem que eu não tava com a câmera nem você, tá? Não, é um dos dois. Ai você discutir alguma coisa, bate alguém, xinga o parceiro... Pó de respeita, mano, Proudsющ耐. Só tô bem trajado, irmão. Não seca, não seca. This is important. Meu nunca quer estar. Tá enrocionado, Prouds? O cara agradece aqui, pô, o cara! Rezão! Tamo junto, moleque! É porque você não faz duas em uma semana, sabe? É apenas uma. Sim, é uma. Ok, a próxima semana? A próxima semana. A próxima semana. Aqui é contra Red e contra Pain, né? Esse vídeo. Não é tão fácil. Esse é um... A próxima semana? Esse é o quarto? Não, eu não preciso. Esse é mais fácil do que o terceiro. O quarto é mais fácil do que o terceiro. E a próxima semana? É, na minha época eu não tinha esses bagulho aí não. Mas acho que deve ajudar alguma coisa assim, mano. Esses aquecimento. Porque hoje é mais sério, né? É só se chegava e jogava. Foda-se. Você tá muito mais profissional, né? 5. Ele falou que é pra botar ombro mais rápido aqui. O que pode descer, tá ligado? Bom! Pra prevenir lesões? Yo, Marks, você está começando? Ok, vamos lá. Vamos mudar quando você pegar. Isso aí é bom, né? Isso aí é coisa de plus da Fórmula 1 pra reflexo. 2 mais 3. 2 mais 3. 2 mais 3. 2 mais 3. Focus. 4 mais 4. 4 mais 5. Ele tem que falar? É, só 3. 4 mais 1. 4 mais 1. Caramba, Zani, você está Gold, velho. O cara é o Gold. Felicidades. Eu tenho que pegar a bolinha e fazer a conta ainda. Essa é a primeira coisa mais importante. Veja aqui, velho. A primeira coisa mais importante. Felicidades sobre o quanto você chegou. As atletas e as individuais. Ok? As atletas e as individuais. Mas também como uma equipe. Como uma equipe, nós chegamos muito, muito bem. Muito bem. Eu acho que vocês lembram como nós estávamos em janeiro. Agora nós estamos 8 meses atrás. E nós temos 2 BO5s. E nós ganhamos toda a coisa. E depois vamos para o Worlds. Caralho! Isso é o quão próximos que nós estamos, galera. Vocês viram muito, muito, muito longe. E é uma honra para mim. E um prazer. É uma honra para mim. É uma honra para você. Os caras chegaram, mano. Os caras chegaram, mano. Os caras chegaram, mano. Eu também agradeço. Eu quero começar lá. A segunda coisa é... Parece que era ontem, pô. Com o bloquinho de nota deles. Era um coach, mano. É normal. Nós devemos estar ansiosos. Se nós queremos, nós devemos estar ansiosos. Mas eu quero perguntar para vocês. onde essa ansiosos vem. O que é que vem? O 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 que vem? É que vem de medo. É que é como vai ser. É como vai ser. Como vai ser? 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 Vamos poder jogar bem hoje? O que é? O que é bom? O que é que vem? O que vem? É que você pode encontrar uma solução. E controlar. Você sabe exatamente o que pensar. Então, se nós preocuparmos... Ele dá uma palestra nisso do jogo, né? A verdade é essa. Eu posso perguntar para vocês. O que nos faz performar bem? O que nos faz um bom time? O que nos faz bons jogadores individuais? É uma palestra para o time. Vai tomar no cu, pô. Então. O que realmente foi a clave para o sucesso para nós? Pô, mano. É o processo. É o nosso processo. Quando você se sente ansiosos. Quando você se sente desesperado sobre você. O que você pode fazer? O que você tem? 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 O que nós podemos fazer para o nosso melhor. E a solução é sempre pensar sobre o processo. O que eu quero dizer para vocês hoje. Eu acho que na palestra, nós vamos ter momentos em que nós vamos correr para uma palestra. Você vai ver um tribos ou alguém que está caindo na jungle, e nós vamos querer jogar uma palestra. Mas quando isso acontece, eu quero que você pense por meio de um milho de minuto. É isso parte do nosso processo? É isso o que nos faz uma boa equipe? É esse jogo random vai ser melhor? Ou é um jogo no River? Com o controle completo vai ser melhor? Você entende? Quando você se sente desesperado, e isso é normal. Porque você não quer perder essas oportunidades. Você quer ir ao mundo. Se o Quiz me chamasse? Pô. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tem três realmente, realmente famosos pessoas no Japão. Mas eu, na comissão técnica, agregando com o Quiz, vai ficar bem, velho. Alguma coisa eu sei, mano. O primeiro é Oda Nobunaga, Toyotomi Hidenshi, e Tokugawa Ieyasu. Há três guerreiros, em um período de 50 anos. E um deles acabou tendo a ter uma dinastia de 200 a 300 anos. Esse é excedente, e esses homens, são tannos em pênus-o. Se eles quiserem fazer o Byrdensi. Se eles não quiser fazer o Byrdensi ele não fez Ele não fez? Ele não fez? E eles fizeram blir. E se eles fizeramとか e dollars flipa-o. Não deve fazer isso cara. Mas o segundo, não fez? Ele até g awesome pra cá, ele do carro. Ele vai ter uma oportunidade. Entendem? E esse é o cara que acabou de fazer uma dynastia 200, 300 anos. E eu acho que hoje, esporte competitivo, ser líder, ser jogador, ser jogador dentro do jogo não é diferente. Nós precisamos esperar nossas oportunidades. Nós precisamos seguir o que nos fazemos um bom time. Nós não podemos deixar nossas emoções e como nós nos sentimos controlados no jogo. Nós precisamos ser decisivos e entender, Ok, gente, nós temos um bot. Ou nós ganhamos um bot. Vamos trazer bobas e fixar uma situação. Vamos encontrar uma solução. Você cai atrás, é tudo bem. Você vai ter uma chance dentro do jogo. Se você estiver claro sobre o que você precisa fazer, A ansiedade vai estar completamente sob o seu controle. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso ficar tranquilo, calmo e coletivo. Eu preciso dar um feedback importante entre os jogos. Eu preciso encontrar a melhor solução para os drafts E poder falar com vocês. Vocês precisam ir lá. Não é muita informação antes do jogo, mano. Caralho, velho. Eu estou derretido. Eu não vou nem jogar nada. Eu já fui já pro caralho. Pô, já teve aula de história. Já teve aula de marco. Já teve motivação. Não. É o trabalho dele, né? É o trabalho dele. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Fazendo metade disso aqui. Eu gostava da top 6. Ponto. Ponto. Metade. Metade, mano. Fazendo metade disso aqui, mano. Mas já estava nas cabeças já. Parando com seus culledãos. Jogando agressivamente. Jogando com todas as coisas. Certo? Jogando com suas culledãos e saber quando se mover e quando se não mover. Quando se for que você puxar. Quando se for que você vá em cima? Tá vendo isso aqui. Tchau, galera. Essa é assim que eu quero jogar. Ok? Vamos entrar e dar o nosso vestido, tá? аем deuum. Não quero o Figueiro! Não quero o Figueiro! Não faz tanto, Guedes! Um, dois, três, mil que estão! Vamos! Um, dois, três, mil que estão! Um, dois, três, mil que estão! Um, dois, três, mil que estão! E aí E aí O que foi isso aqui? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O problema com o jogo desse, velho O problema com o jogo dessa, velho O problema com o jogo desse, velho Esse é um por um por enquanto, mas ele tá fora da batalha Tá com nada de HP por ali Mas vem o W e ele regenera Sobrevive A Kenji, mas vai cair na rede O Otaku Nexus já cai, a segunda vai na sequência Nexus exposto E a Kenji Vem pra amassar e com o jogo Tá tipo eles ainda colocaram Um parceiro da série Ai, teve o Jin de estilo de bom, né mano? No Game 5 E aí Coelho, você é o Draft Magician Eu sou o Draft Magician O primeiro jogo Eu acho que A nossa adaptação contra eles Nós sabíamos que Lilia era uma grande escolha Para eles E o nosso plano era tirar isso e surpreender eles E eu acho que eles foram surpreendidos Justo da sua língua de corpo Eu consegui ver que eles não esperaram isso E além disso Eu tive um pouco de Epifânia Ou o que você quer dizer Por exemplo Porque nós pensamos que Nós poderíamos ser Láudas também E nós sabemos que Láudas realmente gosta de Vai E eu gosto de Misfortune também Então Eu pensamos contra Vai Misfortune Como uma rotação assim Calista e Renata Está entregando muito em Vai Está entregando muito mano E Renata E Renata Está perfeita em Vai Então Sim Eu acho que Foi um completo out-draft Para o jogo 1 Nós tínhamos uma Música E eu também acho que Eles jogaram uma Compa para eles Como Ari Eu não acho que Ari Vai Não é o seu estilo Então sim Eu acho que O primeiro jogo Começou um pouco A manifestação Até a ufania Uma aparição divina Foi um pouco Um momento Mas Nós conseguimos Apenas Apenas E eu acho que Muito obrigado Para o draft Apenas 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 Agora Apenas 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 Mas Apenas Ara Essa De nombreux Irmãs Do клеш 度 Resetar, focus no próximo jogo, né? O quê? Quer ver de tudo? Não, quer jogar? Posso ver o resto depois Ah, eu joguei um game aqui Ganhou? É Termina isso aqui que tu tá assistindo, depois eu vejo da pen Não comprei o molde da luz O Clube vai sair, mano, no canal de quartzo, o editor só tem um problema, só eu acho Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado É verdade, né, mano? Esqueci, viado Agora coloca É o fim E tá lá Olha o takes, é o fim Tem que estar cada vez mais soltinho nas transmissões Vai tentar fechar o jogo Vem pro Ace, vem pro Ace, só falta o FNB e tá lá Ace E vai pra vitória Mano, quando ele mandou dura foi engraçado A gente abriu bastante vantagem em bot E aí eles forçaram aquela play em todo mundo pro toque Fala pra gente, Gigão Ele ia ter aquela play engraçada do Frost em cima de mim Esse homem vai chocar o Brasil dia 7, tá? Ele é assim, ou ele carrega ou ele afunda, viu? É isso, Gigão é isso Na verdade, se ele não faz aquilo, acho que o jogo ia ser bem difícil Então, tamo junto, Frost É isso, ele carrega ou ele afunda, viu? Mas, de certa forma, foi um jogo que acho que tava tranquilo pra gente O draft tava bom, eles não tinham Muitas ferramentas de engage Acho que eles tinham Alistar, Caçante Acho que o único setup deles era mesmo Hoje vai sair hat-trick do vovô Ponto Tu podia aprender uma lambretinha pra chocar o mundo também Que é isso, Hunter? Vamos aprender essa lambretinha Do nada Nós jogando, eu solto um driblezinho Os caras iam ficar, caralho Que é a Zyra Então, a gente, basicamente, foi ganhar todos os pontos de controle Acho que foi o que aconteceu Foi um jogo até que tranquilo E foi um... É porque os treinos que eu tô fazendo tá só... Que só passe, chute Seria chutar ainda pra fazer lambretinha O segundo jogo mostrou bastante da nossa força, sim E, sinceramente, poderia ter saído contra zero depois R$0,50 O Smoke é de BH Mas o sonho dele é ir pra BH Mas tá aqui a contribuição fazer o bem sem olhar a quem Ele não é de BH Ele é de Uberlândia, mas ele mora... Não sei onde ele mora, mas não é em BH É longe Esse segundo jogo também Não é, cara, não é golpe não, mano Muito bom trabalho Mas, novamente, está terminado, certo? 2-0 para nós Mas está terminado Apenas respirar E uma coisa, uma pequena coisa Na última série... Olha o homem em ação Temos um pouco relaxado E depois perdemos o terceiro É bem, galera Eu quero ir pra ele Certo? Certo? Mas... Keep this mentality Just do it Breathe and keep this mentality You are very good Now, ok? It's gonna come down to a little bit of instinct And like the base knowledge you have in the game So, I need to compare to what I'm saying Cause there's 3 points that I really want us to reflect on Concept wise, right? I want you to forget about all the little details I just want us to remember for the next game That we have a better concept Right? I want us to make sure that they can... We know that they can tempo trap always This is fucking important, ok? Like, we need to know that they can tempo trap And we need to know that they can tempo trap And we need to be screened for the 2v2 1v1 We need to play With the understanding that our jungle cannot play 5-0 bots You know? It doesn't work like this, right? So, take our tempo next game Play our solo game Don't overcomplicate it And think about tempo traps And I think we're gonna be really good in the game Put one more set One more set Let's go Let's go Let's go Good draft, bro It's also what he wants And Zamy It's too far with this 2v0 And it's for for Game 5 This shit This shit Dude, it's a bit too Was it a bit too Pô, essa é uma história emocionante esse high-kill na final, tava aproximado, que engraçado, não, eles iam perder, mas ia ser legal, acho uma linda história, vai se desenhar no Mineirinho, história tradicional, acho que jogo 3 a gente podia ter feito coisa diferente no draft, que podia facilitar um pouco, mas no geral acho que não jogou muito mal, tipo, eu acho que a bot lane, você tá na final, empolga um pouquinho mais, caralho, tá mortinho, mano, dificultou muito o jogo, acho, tá ligado, a final, top 2, mano, porque a gente acabou saindo muito atrás ali no bot, ficou meio esquisito, tipo, o top era Fugicide, era um Warne contra Renekton, então, foi isso. Pô, o infarto do Duran foi essa, sério? Foi, né, mano? Ele no meio do jogo com a mão no peito, viado, já, tipo, anunciando a tragédia, mano, depois daquela mão no peito, fudeu já, a red veio quente. Ele é psicóloga, é o Zé. Ok? Vamos lá, galera. Gente, eles ainda estão na série, nós ainda estamos na série, o trabalho ainda não está feito. O que nós precisamos fazer no próximo jogo? Nós precisamos fazer as coisas que eu falei agora. Pegar os pequenos gols, pegar os pequenos gols, pegar o tempo. Gente, Kaiser está sentindo a mid, e nós já temos tantos on-bots, e nós lhe damos um triple kill on-bots por nenhuma razão, porque nós desrespeitamos o 4v3. O jogo explodiu, então. O erro dos erros é o f*** de qualquer coisa, porque nós ainda estamos nisso. Esse homem tem um plano para o dia 7, mano? Eu quero que ele liste o que ele tem, viado. Ele tem um planinho, mano, para nós, para surpreender nós, mano. Sim? Surpreende nós, Kaiser, pelo amor de Deus, viado. Não é tão louco nessa final, mano. Não tem nada perdido nessa f***, não, mano. Resetar novamente, outro B01, nós jogamos Disciplina. Eu vou te contar sobre o draft, ok? Pô, eu acho que a Kaiser tem que vir para surpreender, eu acho, no primeiro jogo, mano. Não sei se é um pick louco, ou jogar muito agressivo, ou mudar, tem que mudar alguma coisa, mano. Se vier normal, vai tomar, e se tomar no primeiro, vai murchar, mano. Tem que vir surpreender e ganhar o primeiro, que daí a energia começa a mudar, viu? A mineirinha começa a ficar mais quieta. O bagulho fica estranho. Tem que aproveitar esses metas de Nasus aí, Garen, não mid, mano. Bem melhor do que se botar o Leleco para jogar de AD mid contra o Dinkendo. Você não vai supor, sentinela, vai ter luta, hein? Vai ter luta, não tem a Eds ainda, tem que lembrar disso, é um a menos. Não tem um teammate, a equipe da Red, não tem um jogador, não tem divisão, ele não tem para a Delta. Ele some, já perde agora o suporte, agora fica igualado, a vontade de número, que aqui não existe mais. A equipe da Red ainda continua, o Dragão Oceão, é agora, hein? É agora, com quem fica, é da Cage, é da Red, o Dragão Oceão, é da Cage, é da Cage. Ele consegue o Dragão, é da sua garantida, vai explodir no mundo, não tem mais nada. Não é GG, não é GG, não é GG, 4 abates, mas não tem que dizer o que é isso. Eles vão tentar acabar, eles vão tentar acabar, eles vão indo para cima, vem o combo, e agora, o que é que dá? Já vai cair o inibidor, garante o tempo de subscara. O GNB jogou pra caralho também essa série, velho. Será? O GNB... Olha a vitória chegando, liga a câmera do celular, Silver Scrape, vem aí! O GNB merecia estar nessa final, mano, papo reto, mano, pela gameplay desse split, mano. Vamos, vamos, vamos. O GNB merecia estar nessa final. Vamos, vamos, vamos. Cara, aquele quarto jogo... O papo reto, o GNB merecia mais que o Geek estar nessa final. Sou muito ruim, eu acho. Acho que deu muita coisa errada no early game ali. Geek é muito safado, né? Na teoria, a gente tinha uma comp de early game, eles jogavam mais pra escalar, então, meio que ficou bem difícil o jogo. Eu acho que, como a gente já tomava outros que, a gente já estava atrás de jogar, estava bem difícil de ser jogado. Jogou mal o jogo, mal o split do jogo mesmo. Eu senti que a Red não estava sabendo muito como terminar o jogo, e a gente estava conseguindo punir, assim, esses erros que eles estavam cometendo no jogo. E, mano, chegou uma hora no game ali que eu estava de EZ ali, consegui fechar quatro itens ali, três, quatro itens. E aí, esse ponto de jogo já, embora eles deem um scale, o meu boneco é muito forte nesse fim de jogo, assim. Então, eu senti que, mesmo de todos os erros, dava pra ter ganho, sinceramente, se eu tivesse jogado um pouquinho melhor, assim, nas últimas duas faixas, assim, do jogo, a gente ganhava aquele jogo. Mas, sinceramente, era muito difícil, aquele jogo depois do early game. Só me escuta, eu vou falar em português, o Guilherme vai falar pro slide. Primeira coisa, vocês já sabem, respirem e foquem no próximo jogo, certo? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, a postura que a gente precisa começar é como terminou esse. O jeito que vocês estão jogando, a garra, o sangue no olho, é o que vai trazer a vitória pra gente. 3-0 game? Tá louco, cara. Vocês são melhores, só que isso precisa aparecer em game. É o que eu sempre falo pra vocês. Tenham tranquilidade e calma, e lembrem que o compromisso é colocar o melhor de vocês. O recurso tá tudo aqui dentro, tá tudo com vocês. Só coloquem em game, certo? A gente fez dois jogos ótimos, não fizemos outros dois tão bons, mas esse final de game é a VKS que eu conheço. E é isso que a gente tem que botar lá dentro. Você tá cozinhando, você tá cozinhando. Não tem espaço pros caras. E lembrem da nossa reunião de sexta-feira. Não deixem ninguém tirar a porra do sonho de vocês, de vocês. Agarra essa merda com toda a força que vocês têm, e não deixa ninguém tirar de vocês. Certo? O recurso tá com vocês. Só coloquem em game. Tá claro isso? Confiança pra jogar. Esse final é a VKS que eu conheço. Se vocês jogarem desse jeito, eu duvido que eles ganhem de vocês. Quero jogar um solo kill agora, velho. Tá entendido? Tô arrepiado. Let's go, porra. Guys, let me talk fast. Agora eu pego o GM, pô. They have the time now, I know. Agora eu pego o GM. To be real, everyone is so fucking nervous playing this game. I think us and them. So for me, it's not about the best comp. It's the easiest comp from the last game. So for me, we go blue side again, and we can look for s**t first pick. Or s**t. For me, we look for the easiest draft. Because for me, if you pull the trigger fast, we're gonna win. This game was not that easy. Because I think we are a lot of nervous, everyone. We're not playing our best. And it's not that easy to fight, you know. There are comps just Sejuan loot and start the fight, and it's easy. So for me, we go blue side, and we do an easier comp, you know. S**t. One engage super. And we just do ABC League of Legends, and we go on, you know. Okay, so, first of all, we're a team right now that's not functioning so long. We're going to push on the bot. 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 And then we don't have control of the wave and jungle of resources. We're playing worse on the map. That is like 100% true. Like, we used our resources to help. We made 40 CS cap. We made this NAS Life Hell. But we bled so much on bot, but we shouldn't. We're not building leads. Sejuan is not even showing the bot. And then also, when we played the Drake setup, guys, it was actually very simple. I even closed the replay, because it doesn't matter, now. It's Game 5. But we just needed to wait for them to get the best set up. Game 5 is really cool, man. I'm glad that I should have to have Game 5, man. So, what do I agree with? First of all, I agree that if the game is more about tools, right? Ninguém pode fazer merda, man. Se fizer merda, fica exposto de... Guys, and we're still in it. But we're getting... Our game is better. You feel it. If we don't completely enter into the early game, then the game is free. Right? We don't need time to close. We don't need time to close. But let me tell you this. One. Zeri is a... Guys, mas eu desativei o LivePix. Para eu conseguir ver o vídeo. Daqui a pouco eu ativo. É só Legends, mano. Vamos, caralho. Do you understand the difference? Yes. So, let's go. Yeah, let's test each other. Let's go. We're playing our game, guys. Just play our game. Let's go. Let's go. Let's go. Prod's na Laude era taça? Ah, com croquiazinha da Sif? Roubeu o safado também. Vamos lá, vai cá. De lá, a força da vida. Ah. Cage, vai vim pro GG. Vai tentar finalizar. O momento é agora. 31 minutos de partida. Já cai torre T3. Inibidor exposto. E a Cage quer ir pra BH agora. Será que conseguem? Será que é o momento que foi pra cima? Já viu o combo de novo? Sumiu o greve. Esse combinão dá pra deixar outro. É o fim. Mas é praticamente impossível. Vai desabando todo mundo. Sobre os somente dos jogadores. FNB e Prince ainda resistem. Mas é por pouco tempo. O Zé tá dando gap. Psicólogo gap. É agora FNB contra o game. E não é a primeira vez, né? Que ele sabe esse tipo safado da Cage. A Cage vai carimbar a passagem. Só tem um FNB de pé. Não é possível pra Red defender isso. A Cage tá em Belo Horizonte. Nexus exposto. Pega! Vivo o Keystone! Pega! 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 o filho meu que orgulho que eu tenho de você cara é maravilhoso ter um filho como você o time é muito bom fazendo o trabalho perfeito olha é um orgulho vamos para BH em vamos para pegar ele é que derreteu viado a cena é para o fã né porra vai tirar foto cresce viado travou o lelec tá misturado ele tá misturado e seu primeiro final em cb lo eu quero a primeira final eu acho que isso sempre foi um objetivo mas obviamente se sente muito bom quando tudo funciona e nós chegamos no final esta série eu não sei como eu senti que nós é estranho dizer que depois de cinco jogos mas eu acho que nós fomos muito melhor do eles e eu acho que isso mostrou até mesmo em game 4 quando tudo vai errado e nós estamos jogando uma completa campeã e não podemos realmente lutar, nós ainda estamos jogando lutar e procurando um caminho para o clube de volta como o último jogo eles falaram quando nós jogamos bem, então eu estou um pouco decepcionado eu acho que eu despefrii em lane muitos dos jogos mas eu não sei se você pode editar isso se não é apropriado, mas eu vi como a Aegis depois de game 2 e talvez eu deixei a minha guarda um pouco e eu estava um pouco preocupado para ser honesto e talvez ele me assustou um pouco, eu estava realmente me sentindo por ele, então talvez eu pensei ok, a série está terminada, vamos só fazer isso, eu senti ruim, eu senti ruim, então talvez isso afetou a minha mentalidade um pouco, mas eu realmente adoro o jeito que nós lidamos com a derrota, porque mesmo no jogo 4, vocês todos acreditam que é uma diferença entre os Panthers, então eu estou muito orgulhoso da minha equipe, 10 mil cabeças? Caralho! 10 mil cabeças? Caralho! 10 mil cabeças e um voou! Cara, o último jogo eu sinto que a gente chegou, eu acho que vai ter mais torcida da Cade do que tá geral achando, vai ter mais da Cade? Óbvio, mas vai ter muito torcida da Cade! Não bateu cabeça, mas eu estava com uma ideia muito forte que eu queria, eu falei Sil, para mim a série não é mais sobre o time que joga melhor, para mim está os dois jogadores muito nervosos e vai ser o time que tiver mais ferramentas, mais fácil de jogar, vamos dizer assim, então eu falei Sil, para mim, ou a gente joga de Sejuani ou de Mokai que são engages fáceis, engages reliables, engages que são confiáveis, ou a gente joga de Lilia que é um pick e deu certo, e a gente começou a construir um draft em volta disso e quando a gente chegou no final a gente falou, pô, Oriana Noctur tá passando, não tem Mokai, não tem várias coisas, ele falou, vamos da FPMF, ver o que eles pegam, porque a gente não queria só pegar o Oriana Noctur por pegar, a gente viu essas fotos, ele falou, pô, acho que é bom, jogo 5, todo mundo nervoso, tem muita coisa banida, vamos para o nosso conforto, passou confiança para a gente, quando a gente percebeu ele estava 4 níveis na frente, 5 níveis na frente e é algo que a gente já fez muito jogar essa compa e foi só de fazer o nosso beabá tranquilo. Tem que ir de Golden's para final? Pô, tá maluco, viu o que fosse o carmigo dos Golden's em volta do Mineirinho? Pô, para, para, para. O problema, é problema. É problema, é problema. É uma dor de cabeça. Eu estou muito feliz, feliz, emocionado, um pouco desgustado depois de hoje, mas que isso é um grande喜ito. Mas eu estou muito feliz que você conseguiu, e também eu estava jogando em um estadio, porque... Uma história rápida, muito early na minha carreira, eu tive a oportunidade de ir para a Rússia, e eu jogava em um estadio nacional de hockey em Moscou, e esse momento foi o momento para mim, onde eu estava absolutamente 100% seguro de que isso era o que eu queria fazer. E eu não tive a oportunidade de jogar em um estadio há muito tempo, e isso também foi uma das coisas que me levou aqui das liga europeias, porque ele não recebeu uma oportunidade, muito frequentemente. Então, é o que eu sonho, é o que começou esse sonho para mim, desde que eu estava 15, 16, quando eu assisti esses grandes jogos que aconteceram em grandes arenas. Mas ele vai crescer, tem Chesky, mano. Tem Chesky. Eu vou fazer tudo que eu posso para performar o meu melhor nesse ambiente. Pô, é foda, eu não consigo ver o Mario jogando melhor que o Titã na final. Não consigo enxergar. Nossa, você está louco, fiado, mas essa imagem não vem na minha mente, mano. Não vem, mano. É, não vem, mano. É, não vem, mano. Ficaria muito surpreso. Eu acho que nós podemos ganhar uma final na final na primeira par de semanas de treinamento. Eu estava sem medo, mano. Não você. Mas eu acho que você também não esperava que esse roster possa fazer a final. Smiley, eu sei que você veio com a expectativa de ganhar o TITã, né? A parada é que não é só o Titã, viado. Tem a porra do Cure ainda, mano. Mas eu acho que a nossa primeira par de semanas de treinamento é muito forte, cara. Cara, essa é o cascudo demais, mano. Não é fácil, né? Eu acho que nós continuamos ganhando dentro de um ano ou outro split. Sim, mas foi perto da primeira par de semana. E deixa eu te dizer algo. Se o Curry sentia esses 10 mil torcedores, mano, vai ver se eu fumei, porra. É tudo aqui. Porque tem esse aqui, sabe? Você vem aqui e você vem preparado e você diz... Ninguém imaginava que o Vivert jogaria melhor que o Mylon. Ninguém das grandes mídias, mano. Todo mundo que treinava, já falei isso. Todo mundo sabia, mano. O Vivert era isso tudo, aquele split, mano. O Oreh jogou melhor que o Cami, mano. E pouco se fala nisso, tá? Pouco se fala nisso, mano. Muito pouco se fala nisso. Pra Mizinho Oreh. Pouco se fala nisso, mano. De corte, de Oriana... E também o P.O.S. nos pôco um pouco. Se não tiverem o P.O.S. quando começar o Insta, acho que é o 3-0-2. É o P.O.S. do Troll. Sim, perdemos um pouco do F.O.S. Então, vamos dar um rosto de um pôco. A gente foi o melhor time, mano. É o que importa. É o que importa. A gente foi o melhor time. Mas agora eu estou... Eu fiz uma final. Teve um jogo que a gente ganhou deles. A gente tinha, tipo, uma kill, viado. Os caras tinham três. Só que todo aquele jogo tático, mental. Ikay Torre, Ikay Herro, J. Drake. Aí os caras vão pro Drake e nós já tá na T2. Nossa, botamos os caras no baile, viado. Vamos jogar num estadio, mano. Com 15k de pessoas. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, o que precisamos fazer agora para ganhar? Um. Precisamos ganhar. Precisamos ganhar. Precisamos ganhar. Precisamos. Precisamos. Precisamos 11 ou 12 dias em vez. E foi desgastante. Desgastante? Não foi desgastante. Foi desgastante. Foi desgastante. Eu amo desgastante. Não foi desgastante. Não foi desgastante. Não foi desgastante. E a coisa é. Nós dissemos que não é muito. Mas fizemos duas horas de reunião de time. E depois fizemos quatro ou cinco horas. Mesmo o primeiro jogo. Então, isso pode ser mais desgastante. Então, eu acho que o que é muito importante, galera. Não é só os scrims. Porque não vamos ter os melhores scrims. Eles vão... Eles não scrim... Eles não scrimoram só com Academy? Cade e Ben? Acho que é, né? Tem outro time, sei lá, treinando um... Um drills? Nem dá pra saber, não. O time nem consegue treinar, eu acho. Porque não... O futuro de todo mundo é incerto. E nem tem campeonato. Mano, nem fudendo que a Luz tá treinando, velho. Eu sei que é só... Nós vamos ter tempo de preparação. Ninguém tá treinando, não, velho. Nós vamos ter muitos dias, certo? Com, tipo, suboptimal de scrim partners. Eu acho que... Deve ser uns mix. Então, quando a gente foi pra final, não tinha time nenhum pra treinar. E daí os caras montavam uns mix, tá ligado? Montavam uns times. Pegava dois players de um time, dois de outro, top, blau. Melhor que nada, hein, velho. Eu acho que é que nós precisamos estudar o jogo. Não, isso é o que eu estava tentando encontrar, velho. Não só o nosso jogo, tipo... Internacional 2, tipo... E o Pain, especificamente. Isso é o que eu estava tentando encontrar. Eu acho que... Nós precisamos usar essas duas semanas realmente bem. E nós precisamos colocar um monte de drills. Como o Leon Rills. Que é isso, velho? Que é isso, velho? Que é isso, velho? Mano, é século novo, mano. Acabou a ser linha da Rádio. Mano, na moral, velho. Isso aqui é sério. O cara está indo para a final do CBL, ó. Contra uma Pain fortíssima com o Curry, com o Chase, com o Jim jogando bem. Ele quer fazer drills. Ele quer fazer drills. Ele está falando sério, velho. Ele quer fazer essa porra. É sério. Eu quero fazer drills. Eu quero testar a defesa de Nexos. Pô, mano. Não é hora disso, mano. Olha, Leleco. Leleco está curtindo muito essa ideia dos drills, velho. Como Leon Rills. Ele está adorando esses drills. Esses lutadores em game 4. O Curry 3 foi ótimo. Eu acho que você era X3, velho. Eu acho que saberia que ele funcionava a meta pool. Eu acho que exprimimos o champion pool. Sim. Eu quero falar de pros. Eu acho que nós podemos ir para o jogo ver si é isso. Porque agora, LCK e RPL estão em sério. E eles estão em sério. É, o segundo atleta chino da FURIA Academy, hoje, a tirelista certa, correta, né, brasileira é, bem, depois, é Pain ou Cade depois? Depois Cade e Academy, depois Pain e Academy, depois Cade e depois, não menos importante, é a FURIA Academy, acima de Head, acima de Luz, acima de todos esses times. Esse é o par-ranking correto, usando o atleta. Cara, mas isso é, tipo, é treino, tá ligado? É normal o time Academy ganhar treino de time do CBLOL. Acho que ele treinou com os caras, ganhou uns joguinhos aqui e ali, e aí, pô, ele falou, meu Deus, a gente é melhor que esses caras, só que, pô, não é assim que funciona, né, mano? Já teve split que eu perdi treino, split inteiro, e fui bem, e teve split que a gente ganhou todos os treinos, e, pô, cara, não conseguia dar um jogo. A gente, por exemplo, o rooster, foi desmatado como dois meses antes da Internação. Foi OG, mas foi a LGD. OG, 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 OGGO, OGLE, OG, OG8, OG, OG, OG? 2018,呵, OG absoluto, OG, OG, OG. O coach precisava de jogar, eles precisavam ter um jogador de Europeia que nunca jogou algum jogador, que nem jogou nenhum jogador de competição competitiva, seu primeiro jogador de competição foi na Internação, eles precisavam ter um jogador que não jogou durante um ano, Eu já vi esse documentário já, eu não sei se está no canal de corte. Obviamente, isso não vai ser a cornação do que nos faz uma grande equipe. É claro, é claro. Mas o ponto é que nós sentimos aqui e fazemos muito bom uso do nosso tempo. E nós manejamos a nossa condição. Nós precisamos ter certeza de que não ficamos enfermos. Nós precisamos ter certeza de que não somos idiotes com a nossa ajuda. Ficaremos idiotas? Porque o milagro da indústria de esportes é que a jogada e você faz tudo errado por algum motivo. Quando você faz tudo certo. Então, nós precisamos manter nosso ritmo. Eu acho que todos percebem o que nós perdemos hoje, certo? Que é... Nos primeiros jogos, nós fazemos muito boas lutas. Nós escolhemos muito boas lutas, ou jogamos muito boas lutas. Então, se estabilizamos e com muita dor, então... Esse campeonato é o nosso. Eu acho que hoje... Eita porra! Porque nós... O momento começou a mudar um pouco, mas... No jogo 5... Mas tem uma farpinha não no papel, mano? Que tempo! Cara, a parada de tipo, da mentalidade de ser underdog, eu não acho que é tão ruim não, viado. Bota a fé. Porque querendo ou não... Pô, tu fica mais leve não, mano. Tipo, a final que eu joguei contra a Pio tava leve, viado. Foda-se, porra. Pô, é Godemboy, mano. Que se foda, tá ligado? Se perder, foda-se. Agora se a PIN perder, fodeu, viado. Ainda mais essa final aí. Vai dar merda, mano. É verdade, mano. Tá ligado? Não dá pra usar isso a teu favor, mano. Os caras da PIN vai tá caralho. Tem ganhado? Já perdeu as 5, 6 final, mano. Tem ganhado esses caras. E eu acho que isso foi muito poderoso para nós. Porque nós entramos no jogo 5 com o conhecimento. E eu acho que também... Eu acho que a coisa da Aegis me afetou. Mais do que o Chudo. Mas... Eu não sei se ele afetou vocês, mas... Eu vi... Durante a mente mesmo do Smiley, mano. Tá drunk, velho. Tá drunk, Smiley. A série já está terminada. Nós precisamos fazer esse cara ir pra casa. E nós precisamos fazer isso. Eu acho que... 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 É a mesma coisa aqui, quando... Nós temos um longo prazo, sabe? Quando nós terminamos a review e precisamos esperar 30 minutos... Eu sempre... Quando eu volto... É... 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 Eu acho que... Eu pensei que esse cara estava com um ataque forte. Eu acho que ele estava. É... 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 Be reasonable, rest, be reasonable, but rest, rest guys, rest. I think the series should have been a clean 3-0. I think we had a lot of momentum coming out of game two, and then they kind of lost focus, because the break was really long. I think you kind of lose the pace and tempo of things, and I think the boys just went in a little bit concerned and affected by the whole Aegis situation. We were worried about his help. We were worried about his health. We were worried about how he would go. He would be able to play well. He had a lot of things. Especially for people who are smart with that. Like the competitiveness of the series, and that kind of gives him energy. And second, obviously, Proz doesn't tend to do so well on like really, really long breaks, because he likes to keep the momentum, and I think that was effective. How many teams were worried about his health? But overall, I do think that the draft was really favored to us, in actually all games. I think it's not easy for any of these drafts to play out at all. You know, people were commenting on the one game we left Lillia open, and they had Lillia Sion, Jin, and Renekton, and they were playing into Orn Alistar, and, for me, that is a very hard game to play. I think that's... It's so difficult to kill the front line. But there's a lot of games. 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 I think we had scale. But unfortunately, you know, we didn't play well. And sometimes when this happens, it can impact your judgment. It can impact how you think about the process. But luckily, we were able to keep the ship on the right track. We made the right decision. E-Smoke! It's true! E-Smoke! 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 And we just closed out the series. E-Smoke! The interesting thing was, after the game 4, the players were all, like, not flustered at all. We came out and we said, okay, there's no way we'll lose the series. There's no way we'll lose the series. We know exactly what we're doing wrong. We know exactly what to do. And we saw a very clean game in the final game, so... Cara, eu queria muito esse revanche contra a Pain. Os caras eliminaram a gente no split passado. Eles derrubaram a gente na final da Upper. E... Sinceramente, eu acho que eu não joguei muito no jogo nessa última série. Então, eu queria muito essa revanche contra a Pain, porque eu quero mostrar meu jogo agora. Quando eu penso, é... A minha trajetória até aqui... E tem... Eu vejo muitos comentários de... Pô, mano, eu acho que é só o jeito dele, tá ligado? Ele ser mais suave, mano. Mais robozão, mano. O cara quer ganhar, tá ligado? Que não entendem quem sou eu ainda, né? É só a personalidade dele, mano. É eu que vim do Valorant. Eu tive a oportunidade de jogar uma final de VCB. Não ganhei. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando bastante hoje, porque os meninos da Red ficaram muito tristes e estavam, assim, bem abalados com a derrota. E eu penso que eu sei como é esse sentimento. E quando você perde, você pega esse sentimento da derrota, você nunca mais quer sentir esse sentimento da derrota. E pra ter a chance, meu primeiro ano com o LoL. Primeiro ano, assim, oficialmente, porque meu apelido na faculdade era LoLzinho. LoLzinho? Eu jogo LoL desde 2011. Mas de poder estar aqui, de poder ser parte, tipo... Um dos protagonistas. Tipo, a Cade é protagonista desse CB LoL junto com a Penny. Que clima! Então, de estar lá no estádio, podendo ganhar, ser campeão brasileiro, e ir pro Worlds, é tipo assim, é uma sensação indescritível mesmo. E de imaginar, assim, a ansiedade de estar num estádio... Pô, mas me zoavam também no colégio. Falavam que eu ia fazer o Unilol, mano. Porque, pô, tava o terceiro ano, né, geral por faculdade, não sei o quê. Pô, não sei essa porra, não. Entindo? É uma coisa... O povo vai fazer o Unilol. A coisa que... Eu sempre sonhei isso na minha vida. E eu sempre trabalhei muito, eu sempre me doei muito pra chegar nesse momento. E não é agora que eu vou deixar escapar. Então, essa semana é trabalhar 400 vezes se preciso. Mano, eu tô hypado assim, só. Tipo, vai ser até... Parece muito hypado, né, irmão? Nem quando eu tava no Academy eu consegui ensinar no final. Até o momento de dia, até o momento, viado. Tô orgulhoso de mim mesmo também, tá ligado? Cresce nessas 40G, mano. De ter conseguido chegar até aqui... Com as cabeças, viado. Não esperava que... Não esperava, tipo, ano passado... Que eu tava todo fudido, que eu ia conseguir chegar agora e... Merece, mano. Ir numa final assim, tá ligado? Então eu tô feliz, tô hypado. Vamos. Tem que... Aí ele falando, tô feliz, tô hypado. Pô, tá baleado, mano. Feliz, tô hypado. Mas entendo. Mas eu entendo. Mas eu entendo. É a seriedade, é a fé... Que tem que ter também. Não pode estar muito bobão também. Os caras já, tá ficando chato. Vai ficar muito bobão também. Tá ficando chato. Tá mantendo a postura. Tá mantendo a postura. Tá mantendo a postura. Nunca joguei num estádio. É... Mas eu lembro da memória que eu tinha de quando eu joguei no Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro. E foi, cara, muito, muito especial pra mim. Eu gostei demais. E... E, cara, só... Só o fato de eu poder tá lá já é um puta privilégio pra mim. Ah, não vem que esse papo de só tá lá. Não vem que... É... Quero só saber como é que eu vou reagir. Esse papo não corre agora não, velho. Dá uma semana pra final. No... No estádio. Acho que vai ser... Provavelmente uma das coisas mais inesquecíveis da minha vida, assim. Então, tô realmente muito... Papo fraco, mano. Papinho fraco. Já tá imaginando um estádio inteiro gritando Big Smaio? Cara, seria muito engraçado se eu visse todo mundo gritando Big Smaio, assim, depois de falar o cara, alguma coisa do gênero, assim. Ia ser muito, muito legal. Ah, meu... Meu coração, minha expectativa, tudo sobre o final é... Que seja sensacional. Você é crack, viu? Uma coisa que vem na minha cabeça é o que o Sil falou pra gente. Ele não quer que a gente tenha o sentimento de podia ter feito mais, podia ter reclamado mais, podia ter jogado melhor, podia ter jogado nosso aquilo a mais, podia ter feito aquilo a mais, ido na academia, comido melhor. Ia, é coisa do velho. Então, isso é o que eu tô tentando levar. Seja dentro de jogo, fora de jogo, cobrar, xingar... É tipo, são 24 horas vivenciadas pro jogo, mano. Tudo que tu pode fazer nas 24 horas, pra dar um farm melhor, você tem que fazer. Continua com esse sentimento. Eu não quero sentir que eu poderia ter feito mais. Então, pra mim, agora é só aproveitar esse tempo, conversar com o Smiley. Eu sinto que a gente precisa encaixar um pouco melhor na lenda. Eu sinto que a gente não jogou tão bem todos os jogos. E fazer nosso jogo. Eu sinto que a gente não pode chegar com medo, achando que é impossível ganhar. A gente tem que chegar confiante e chegar com os dois pés na porta. Porque se a gente deixar, eles vão jogar o jogo deles e vão ganhar. E o principal ponto pra mim é que vai estar todo mundo nervoso. É que nem o jogo de hoje. É jogo importante. Hoje era vida ou morte. O Chesky vai estar frio, viado. Tem jogadores nervosos. O Chesky é frio nesses momentos, mano. É final, final, final. Estádio gigante. Muita gente... Isso cresce na final. A gente é confiante. Mesmo aquele jogo contra a Laude perdeu, a Tristana dele tava encapetada. A gente pode ganhar um jogo nisso. Eles vão estar com um pouco de medo, um pouco de receio, falando que isso vai acontecer. Mas se eles deixarem isso abalar um pouco eles, se a gente estiver mais preparado, isso pode ser diferencial pra ganhar o jogo. Então é manter o nosso, conversar bastante. Eu sinto que a gente não precisa treinar todos os dias, 10 horas por dia, treino de noite, treino de manhã. Eu acho que agora, talvez menos treino seja até melhor. Menos treino? A gente conversar mais, entender como pensa, entender o que é jogar, o que é jogar. Eu gosto disso. Gosto desse approach, mano. Nessa situação a gente tem que dar bina. Na situação a gente tem que... O que tinha pra treinar já treinou, né mano? Tá pra frente. Eu gosto desse. Eu gosto desse. Não é... Fazer um drillzinho de smile, eu gosto. Faltando 10 minutos que vai fazer a diferença. Alô, acabou daí? Calma, calma. Tá bom. O que? O que? A gente tá na mesma página, e a gente já nesse... Nesse barco, sete, oito meses juntos. Então não é um dia, dois dias a mais, uma semana a mais que vai fazer a diferença. Isso é bom. Que a gente fez entre sete, oito meses juntos. E esse processo que o Sil tanto fala, que é a confia no processo. Que querendo ou não é a verdade. A gente tá junto tem muito tempo. A gente tá atrás disso. A gente quer isso. E é continuar fazendo o nosso que vai dar tudo certo. Eu sinto muito bom sobre isso, pelo menos. Porque... Da última série... Da última série até agora. Até hoje. Porque nós também escrimamos essa semana. Levantando a essa Red série. Eu acho que nós tivemos uma realização. O que nós temos que fazer. Quando jogamos contra a España. Pinha cascuda, mano. É uma coisa bastante básica. Obviamente não posso dizer isso aqui. Mas... É algo que nós realmente reconhecemos agora. E realmente começamos a counterar. Em nosso estilo geral. Então eu acho que essa vez vai ser diferente, realmente. Nós perdemos três vezes para eles. Então... Você sabe, quatro vezes. Mas eu realmente acho que nós temos um melhor read agora. E eu acho que ainda há muitos ajustamentos para ser feito. Nós temos duas semanas, basicamente. Então... Nós temos muito tempo para se preparar, especificamente. E eu acho que... Esse tempo vai nos sentir mais melhor sobre o que nós já descobrimos. E ser capazes de ajustá-lo. E ajustá-lo para a perfeição. E... Então, primeiro de tudo, pessoal. Muito obrigada por seu apoio. Esta vez, eu não vou te assustar. Eu acho que você está certo de ser preocupado. Porque... Nós perdemos três BO5s em uma vez. E... Nós pegamos uma 2-0 lead. E fizemos em cinco jogos. E houve alguns erradores. Um... Então... Primeiro... Obrigado pelo apoio. Segundo... Me convence, Chris. Me convence, mano. 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 Então, sim, nós vamos colocar nosso f****** head e ganar essa coisa, você sabe? Ganar essa coisa, terminar o trabalho e não perder para Uber drivers em Worlds. Então, vamos fazer isso. Obrigado por sua participação e eu agradeço você. E eu vejo você no próximo episódio. Nós não conseguimos, como eu disse, nós não conseguimos. Nós estamos indo até agora, até hoje, certo? Eu me desculpe por todos os carros. É muito necessário. Vocês têm sido realmente, realmente incríveis. Uma honra da nossa comunidade ter a nossa volta durante o tempo. E eu apenas encorajaria todos que têm o modo de vir nos assistir no estadio, vir e nos supor. Fala, Julião! Uma hora, viado. Uber range, mano. Caralho é um filme mesmo. Não posso esperar para ver vocês lá. Mas, por agora, lembre-se de gostar e de subscrever. Seguir o VivoCato no Twitter e tudo isso. Boa coisa. Olha o Crunch. Como a gente está de pé já. Só vou ver se aqui dá pen de 15 mil. Eu preciso pegar água. Calma aí. E aí, eu preciso pegar água. E aí, eu preciso pegar água. Obrigado.